O pequeno Emanuel celebrou o primeiro ano de vida e o tema da festa sabe qual foi? Ah, polícia militar, não podia ser outro, mas salvou a vida dele aí, homenagem justíssima. A Alessandra vai contar sobre isso. Ô Alessandra, nós que não fomos nessa festa, né? Boa tarde. É, boa tarde Nico, infelizmente que nós não fomos, né? Mas Nico, você está com uma notícia boa dessa pra deixar o coração da gente quentinho, né? Olha só que coisa mais linda aí essa festa, a felicidade da família que celebrava esse primeiro aninho do menino Emanuel. E tem motivo de sobra pra isso. Por quê? Porque no ano passado, no mês de junho, exatamente no dia 21, a família passou por um susto gigantesco. O Emanuel, ele se engasgou com o leite materno e aí durante aquele momento de muita agonia, né? Aquele momento desesperador, ninguém sabia exatamente o que fazer. A avó saiu correndo pro meio da rua e graças a Deus, pra quem acredita em Deus aí, graças a Deus, passava uma viatura do Gepá, que era composta pelos militares aí. E esses militares fizeram o salvamento dessa criança. Eles fizeram inúmeras manobras, inclusive chamada de manobra de Heilish. Acho que é isso mesmo o nome, né? Heilish. O nome dessa manobra que salvou a vida dessa criança. O pequeno Emanuel já estava lá até desfalecido, aquele serzinho ali, né? Todo frágil, desfalecido já. E então os militares, o cabo Aleixo, a cabo Suleima e também o sargento Portilho, que estavam nessa viatura do Gepá e então fizeram essas manobras e conseguiram ressuscitar aí, né? Trazer à vida esse serzinho, aquele bebezinho ali recém-nascido. E então, durante agora essa comemoração de um aninho, né? Do pequeno Emanuel, a família resolveu então fazer essa linda homenagem pra polícia militar, esse agradecimento, fazendo essa festa tão linda com esse tema aí de polícia militar. Os militares, é claro, foram convidados pra festinha, né? Que ficou linda aí, foi comemorada numa pizzaria no bairro Jardim Pérola. E essa data, Nico, de um ano, né? A celebração de um ano de uma criança é um marco pra família, é um marco na vida da criança, porque realmente é aquele primeiro ano, né? Pede vida do bebê, aquele ser que entra ali pra poder mudar a vida de todo mundo, muda realmente a vida de toda a família, traz aquela luz especial, quem tem filho sabe como que é isso. E tem uma história, Nico, muito legal, muito bonita, que é muito veiculada a essa questão do primeiro ano de vida da criança, que é a comemoração do mês-versário. Você já ouviu falar, Nico, nessa comemoração do mês-versário? É o seguinte, essa comemoração do mês-versário, já, né? Essa história surgiu nos Estados Unidos, uma família que durante o pré-natal, lá durante alguns exames, descobriu que o bebezinho feto tinha algumas anomalias e poderia não sobreviver durante muito tempo. E aí, então, o bebê nasceu, e nasceu realmente assim, bem fraquinho e tudo, com poucas chances, e a família, ali feliz com aquele nascimento, e até esperançosa de que ele vivesse um pouco mais, resolveu todo mês comemorar essa vida dessa criança como se fosse um ano de vida. Então, todo mês era comemorado esse um ano de vida dessa criança ali naquele mês. Infelizmente, o bebezinho, na época lá, não sobreviveu, né? Não chegou um ano de idade, mas eles tiveram vários meses de convívio com esse bebezinho e ficou essa tradição tão bonita aí, que muita gente repete no Brasil mesmo, é bem comum as famílias comemorarem o mês-versário das crianças, né? Até um ano de idade. Então, é isso, Nico, essa história bonita, né? A gente parabeniza aí a família por essa gratidão, por esse agradecimento à Polícia Militar e à Polícia Militar, é claro, por essa iniciativa, né? Por ter sido esse anjo na vida dessa família e desse anjinho, né, Nico?